A ilha dos dinossauros é cheia de predadores, de todos os tipos, mas todos eles temem a um dinossauro. O Diablo Ceratops. O mais poderoso ceratopsídeo da ilha. Um desafio para qualquer predador que tentar caçá-lo. E hoje, vamos sobreviver com este pesadelo dos carnívoros. Mas antes de irmos para o vídeo, eu queria pedir a todos vocês para deixarem seu like, se inscreverem no canal. E é claro, ativarem o sininho também para não perder os próximos vídeos, porque este vídeo aqui está demais. São mais de 45 minutos de pura aventura épica de Diablo Ceratops. Uma longíssima jornada cheia de batalhas, cheia de desafios. Ficou da hora demais, galerinha. Tenho certeza que vão curtindo. Por favor, deixem o like e se inscrevam no canal para me ajudar, beleza? Outro lembrete também é que este vídeo foi gravado no nosso servidor semi-realista de Diablo e Vrima. Que é o Dominion Survival, para quem não conhece ainda. Lá nós temos regras simples só para deixar a gameplay de todo mundo justa e divertida. Temos também eventos e sorteios de crescimento diários, galerinha. Um monte de coisa bacana. Sem contar também a chance de aparecer aqui nos meus vídeos, porque eu sempre gravo lá nas minhas lives e muito mais. Então, não perde tempo. Vem jogar com a gente. Vem ser Dominion Survival. O link do Discord está aí na descrição, beleza pessoal? E agora sim, bora para o vídeo. Valeu! E em uma calma manhã, eu nasci. Como um pequeno e indefeso Diablo Ceratops. Vamos caminhando pela praia. Bom, galerinha, acabou de amanhecer. É isso, vamos começar nossa jornada. Mas bom, galerinha, vamos vir aqui então. Vamos nadar um pouquinho. Vambora. Esses bancos de areia eram imensos. E para sair deles, eu precisaria nadar muito. Mas, em algum momento eu chegaria lá. Bom, galerinha, é o seguinte. Marejando aqui, ó. O santuário está atrás. Ali naquelas pedras. Eu quero ir para lá, só que eu tenho que cruzar esse mar imenso aqui. Mas aqui não dá, né? Então eu vou até ali na frente, que ali a passagem é mais estreita. Fica melhor para a gente. A gente tem que nadar menos. Então, eu corri o mais rápido que pude. Até que eu finalmente cheguei lá. Hora de cruzar, galera. Vamos nadar aqui então. E agora a gente vai nadar bastante, hein? Essa foi uma longa e cansativa travessia. Para um Diablo Ceratops pequeno que mal sabe nadar, eu consegui ir bem até. E cheguei do outro lado com sucesso. Perfeito, perfeito, pessoal. Muito bom. Então, agora é o seguinte. Vamos continuar correndo até a gente chegar no santuário. Fica logo aqui na frente. Acho que a gente não vai demorar muito, não. Ok, vamos ter que nadar mais um pouquinho aqui. Eu achei que nem ia precisar. Porque rapidinho já estou vendo o santuário ali na frente já. Então, eu adentrei o santuário. O melhor local para filhotes. Bom, acabei de chegar aqui no santuário, galerinha. É, já vou dar uns gritos também, né? Caso a gente... Caso tenha um outro diablinho por aqui, ele possa ouvir a gente. Enfim, vamos continuar explorando. Olha só, tem um caixa de abelhas aqui. Da hora, mas o que eu preciso mesmo é aquelas plantinhas vermelhas. Alimento. É isso que eu vim buscar aqui. Ai, achamos, pessoal. Finalmente. Conseguimos. Ali dentro do santuário, eu pude encontrar apenas comida suficiente para este momento. E também... Um amigo. Um grande tenontossauro adulto. Que foi amigável comigo quando eu cheguei lá. É só o tenontor imenso. Nossa amiguinha aqui. Bom, galera. Eu consegui um pouco de comida, não muita. Mas... Realmente eu esperava mais desse santuário, galera. Olha só, tem uma tartaruga morta. É isso? Caramba, galerinha. Tartaruga morta. E animais mortos... Só podem significar uma coisa. Uma coisa que eu descobriria em breve. Bom, pessoal. Vamos lá para a zona de patrulha, então. Que está lá do outro lado. Eu vou ter que... Fazer toda a jornada que eu já fiz até aqui de novo. E nadar tudo de novo. Mas é a vida, né? Vamos embora. Vamos começar já aqui. Para a gente chegar lá de dia ainda. Mas no meio do caminho, eu fui interrompido. Por um jovem... Omni Raptor. Eita, puxa. Ele pulou aqui nas minhas costas. Me mordeu. Ah, então você quer me caçar. Omni Raptor não tinha intenções amigáveis. Ele queria me devorar. E eu teria que dar minha vida. Para me proteger. Toma. Já acertei uma. Vamos embora, Raptor. Vamos embora. Calma. Erri. Erri de novo. Vira. Beleza. Se eu conseguir escorregar, eu viro rápido ainda. Então... Não pode atirar da brecha. Aí. Vira, vira, vira. Ai. Quase. Toma. Nossa. Foi por pouco. Já sei. Tive uma ideia aqui, galerinha. Calma aí. Vamos cruzar aqui rapidão. Vamos lá. Aí. Beleza. Estou do outro lado. Cadê ele agora? Nossa. Já está aqui. Meu Deus. Ele é rápido. Quase acertei. Vamos de novo. Hum. Errei. Droga. Bom. Ele também errou. A minha locomoção e meus ataques eram lentos. O que facilitava para ele. Que era muito ágil. Droga. Tomei mais um aqui. Mas em compensação. Eu era extremamente forte. E qualquer dano meu. Fazia um grande efeito nele. Caramba. Nossa. Não consegui acertar. Meu Deus. Estou tomando muito. Sai. Aí. Ah. Não consegui acertar. Então. Eu estava constantemente utilizando o mar. Ao meu favor. Dessa maneira ele só poderia ficar de frente para mim. E nunca teria acesso às minhas costas. Nossa. Quase. Vamos. Eu só queria derrubar ele só. Uma lá. Acertei. Poxa. Se eu derrubasse ele. Vira. Vira. Acertei mais uma. Ele já deve estar ruim. Volta aqui. Queria gastar a estamina dele. Eu ainda tenho bastante. Opa. Toma mais outra. Nossa. Levou duas agora. Ele está ruim. Ele está ruim. Opa. Volta aqui. Volta aqui. Vamos atrás dele. Toma. Já era. Vencemos. Na maneira mais cagada de todos. Beleza. Ele morreu aqui. Eu vou meter o pé logo para a patrulha. Logo vai anoitecer. A gente tem que sair daqui. Vamos embora galera. Podemos esperar não. Tem tempo para comemorar. Vamos nadar. Eu já estou maiorzinho. Estou nadando mais rápido. Melhorzinho. Beleza. Estamos quase saindo da praia já também. Eu fui andando aqui. Correndo. Enquanto a gente lutava. Olha. Já estou aqui. Na planície. Aquela planície que a gente tinha visto. É isso. Agora. A migração parece que está naquela mata ali. A patrulha no caso. E naquela tarde. Eu finalmente cheguei. Na zona de patrulha. E quando eu comecei a farejar. Para encontrar comida por ali. Eu me surpreendi. Com a vasta quantidade de alimentos. Que haviam naquela região. Parecia. Que ninguém tinha ido até aquela patrulha antes. E eu. Era o primeiro herbívoro sortudo. Que tinha chegado ali. E é claro. Que eu iria me aproveitar muito bem disso. Eu comi. Que a fome está braba galerinha. Acho que aqui vai ter comida suficiente para a gente sim. Eu me alimentei. Durante algumas horas. Naquele fim de tarde. Bom. Anoiteceu completamente aqui pessoal. Já terminei de encher o estômago também. Então. Estou sem estamina. Vou deitar aqui no matinho. Para recuperar minha estamina. E depois a gente vai buscar água. Vai ser isso mesmo. Vamos embora. Vamos deitar aqui. Ainda naquela noite. Eu tive que me levantar. Para ir buscar água. Pois eu estava com o estômago cheio. Porém também com muita sede. Ok. Vamos seguir por aqui. Subir esse morrinho. Eu estou indo em direção a um lago próximo galerinha. Não é tão próximo assim. Mas dá para a gente chegar lá. E olha. Parece que está começando a chover também. Mas enfim. Vamos fazer o que né. Vamos seguir. Está chovendo aqui galerinha. Mas eu não tenho a mutação. Que absorve a água da chuva. Então eu tenho que ir para o lago do mesmo jeito. Com o tempo. A chuva foi se intensificando. E conforme eu ia me aproximando do lago. Eu também fui ouvindo alguns barulhos. Aos quais. Eu não dei bola de início. Mas daria muita importância em breve. Belezinha galerinha. Chegamos aqui no lago. Eu escutei algo aqui. Foi o que? Um dilo filhote? Ok. Drink water. Beleza galerinha. A chuva está braba. Está chovendo para caraca. Já bebi minha água. Tem esse dilozinho aí gritando. Mas acho que eu tinha escutado um dilo um pouco maior. Antes de eu chegar aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos me afastar. Vou correr para a mata fechada de novo. Que é onde está a patrulha. Agora eu já estou bem. Vamos só esperar amanhecer também. Que logo vai amanhecer. Eita. Calma, calma. O dilo do adulto está ali. Está bebendo água. É o que eu tinha escutado. Ele vai acabar me vendo aqui. Pessoal, a visão neutra deles é muito boa. Mas ele não parece só nem para cá. Vamos correr. Vamos correr. Eu não sei se ele me viu ou não. Se ele me viu não vai ter como muito fugir. Porque ele é muito rápido. Mas eu já vou ir correndo já para fazer o possível aqui. E não deu outra. Eles acabaram me encontrando. E lá vem ele. É um só, parece. Não. São dois. O outro lá. Ah, tá. O pequenininho está com ele. É, mas o desafio mesmo vai ser o grandão. Lá vamos nós para mais uma treta. E ainda está de noite. Sai daqui. Calma. Beleza. Eu não preciso me importar muito com o pequeno. Vira, vira, vira. Ele está aqui. Agora eu vou acertar. Ah, não acredito. Sai pequeno. Ai. Peguei. Derrubei. Ah, não acredito que eu errei. Droga. Que mancada, galera. Pessoal, já estou envenenado aqui. Já deu bomba. Estou tomando. Ele não toma. Derrubei mais uma. Beleza. Acertei dois golpes. Sai. Sai daqui. Ai, levei outra. Calma, mantenha calma. A luta foi avançando. Com o tempo, eles foram me envenenando. Mas, felizmente, os clones não estavam me atingindo. Acredito ser um bug do jogo. Calma, mais uma. Beleza, os clones não estão vindo até mim. Então, acho que dá para eu vencer. Mas, eu já estou bem ruim. Enfim, esse grandão aqui já não deve estar bem também mais, não. Baza. Calma. Ah. Derrubei. Matei. Ah, muito bom. Vencemos. Nossa. É, se eles estivessem com o clone, eu não ia vencer, não, tá? Eu ia morrer. Eu só ganhei aqui porque o clone está bugado. Não está funcionando, não. Ainda bem. Bom, agora é isso. Vou descansar aqui o resto da noite. Que foi mais longa do que eu imaginei. Na manhã seguinte, eu voltei a procurar comida. Felizmente, eu pude farejar várias plantas da região. E é claro que me alimentei delas. Olha só, pessoal. Agora que eu percebi, a patrulha está aqui. Come, come, come. E sim, eu tinha dado a sorte da zona de patrulha ter se movido exatamente para este lugar. E eu, como já estava aqui, fui primeiro a desfrutar de tudo isso. Me aguinha que esse lago é de boa que não tem dino não, galera. E em breve, eu escutaria algo que mudaria a minha vida. Outro Diablo Ceratops, jovem. Estava por aqui na floresta, eu não ouvi direito. Não, está para cá. Está para cá. Cadê, cadê? Estou vendo. Estou vendo o diablinho. Está aqui. Nós fomos gritando até nos encontrarmos. Era um jovem Diablo Ceratops. Pouco menor do que eu. Agora nós temos um amiguinho, galerinha. Perfeito. Ele estava aqui, se alimentando dessas plantinhas aqui. Vamos comer um pouco também, que eu não estou com os tomos todos cheios ainda não. Ó, tem umas laranjas aqui. Vamos devorar. Perfeito, pessoal. Pega aqui uma laranjazinha. Devorar. Muito bom. Beleza, galerinha. É isso. A gente vai ter que continuar comendo aqui. Vamos encher nossos estômagos até a gente não aguentar mais. Porque quanto mais comida, melhor. Depois de comer, decidimos iniciar uma disputa entre nós. Apenas para melhorar nossas habilidades. Opa. Toma. Eita. Caramba. Ele me acertou. Sai daqui. Nossa, derrubei ele. Calma aí, amigo. Olha. Por que eu estou girando assim, mano? Não era para eu estar girando. Calma aí. Esquiva. Toma. Ah, perfeito. Gostaram do esquivo? Eita. Levei mais uma. Toma. Derrubei de novo. Eu sou mais forte. Não tem como para ele, não. Ele esquivou. Errou. Toma. Derrubei mais uma vez. É, não tem como. Eu sou muito mais forte. Infelizmente, para o nosso pequeno amigo, não deu dessa vez. Porque eu era muito maior e mais forte do que ele. Então, ele teria que crescer mais para me desafiar de novo. Depois da disputa, nós estávamos sedentos. Bebemos um pouco de água. E então, fomos tomar um banho. Tomar um banhozinho aqui. Aproveitar que não tem deino nesse lago, né? Dá para tomar banho de boa. Olha aí, olha que bonitinho o diabo nadando. Muito bom, galerinha. Um botão aqui, né? E depois disso, decidimos iniciar uma grande migração para longe da ilha. Era hora de explorar os mais variados locais da ilha juntos. Beleza, vamos vir por aqui. Opa, opa. Não, não, não. Cara, quase quebrou minha perna. Cuidado aí, amigo. Desce com cuidado, senão você vai se lascar. Eu quase me lasquei. Então, depois de caminhar por algumas horas naquela manhã, nós finalmente chegamos em um lugar diferente. E sejam bem-vindos à savana. Perfeito. Ó, já estou farejando uma comidazinha. Nosso amigo está vindo ali atrás. A zona de patrulha está aqui, pessoal. Então, a gente está muito bem. Vamos poder comer um pouco nesse lugar. Certo, acho que dá para descer aqui, né? É, ó. Desce com cuidado, ó, louco. Fiz um... Uma decolagem aí, amigo. Vamos seguir em frente. E naquela tarde... O meu amigo decidiu me desafiar mais uma vez. Ele tinha uma dieta melhor do que eu. E estava crescendo mais rápido. Então, nossos tamanhos eram mais similares agora. Aí a disputa seria mais acirrada. Ô, louco. Calma. Está forte agora o nosso amigo, pessoal. Ô, não. Caramba. Ele quase me derrubou. Laza. Ai, porra ele. Calma. Vamos lá. Aí. Consegui acertar o tempo, ó. Derrubei ele. Perfeito. Mas a nossa disputa foi interrompida... Por algo... Muito mais perigoso. Um grupo... De quatro dilofossauros. Completamente adultos. E o pior de tudo... É que a noite... Estava muito próxima. Galerinha, deu ruim. Quatro dilos. A gente não está completamente adulto. Somos só jovens adultos. Aqui, lascou. Vamos já usar aqui a montanha ao nosso favor. Porque vai dar bomba. Espero que os clones deles não funcionem. Que nem aquela vez. Sai daqui. E o pior de tudo é que quando anoitecer eles vão ficar mais fortes ainda. Calma. Ficar de olho aqui quando eles passarem. Ó, agora... Nossa, ele deu muita mancada. Quase peguei ele. Ai, bromei. Puxa, eu estava olhando para o outro lado. Nem vi. A luta foi ficando mais intensa conforme a noite se aproximava. E o efeito do veneno... Ia sendo aplicado aos poucos. Felizmente... Os clones pareciam não funcionar de novo. Calma aí. Ah, não consegui atacar. Boa, amigo. Boa. Aí, palma na boca. E o efeito vai, vai atrás. Calma. Não, não vale a pena para a gente ficar no aberto. A gente tem que ficar com as costas ali na pedra. Senão vai dar horrível. Vai dar bomba. Sai. Ah, não derrubei. Nossa, tomei ainda duas. Tá de brincadeira. Acertei. Derrubei. Vambora, amigo. Isso, isso. Nossa, eles tomaram muito dano agora. Esse aqui está na bomba. Sai. Ih, estão mandando o clone. Espero que o clone não chegue de novo. Estava bugado da última vez. Sai. Ah, eu não consegui atacar. Ah, eu estou sem o ataque de Sparrow, hein? Que droga. Poxa, o cara veio de frente comigo, hein? Estou na certeza que ele estava assim. Que estranho. É isso. Está aqui com a bumbum na pedra. Até a gente recuperar pelo menos alguns ataques de Sparrow ali e o sagramento. Eles estão focando em mim. Ó, está vindo aqui na esquerda. Derrubei. Levou mais uma. Toma também. Vai todo mundo tomar. Nossa senhora. Cada um deles levou duas ali. Na boca. A noite finalmente caiu. E tudo se tornou uma completa escuridão. Mal dava para enxergar eu e meu parceiro. E muito menos os jilofossauros. Logo, a luz da lua traria um pouco de claridade. Mas teríamos que aguardar até lá. Ficamos recuados até que a lua clareou um pouco o ambiente. Então, voltamos à luta. Beleza, galerinha. Está dando bomba aqui, hein? Eles não estão querendo vir porque eles estão se curando. Não sei como é que vai ser isso aqui. Não tenho certeza de quem vai ganhar, mas ainda estou confiante. Eles, mesmo feridos, não queriam desistir. Queriam vencer a gente no cansaço. Eles tomavam dano, se curavam aos poucos e depois retornavam. Então, decidimos que a nossa melhor escolha seria levar esta luta para um terreno irregular. Onde eles teriam total desvantagem. Aqui é perfeito, galera. Tem um barranco aqui, né? Tem. Isso, é esse lugar mesmo. Tem um barranco aqui. Aqui eu posso deitar e ali na frente só tem esse corredor porque está tudo cercado de montanha. Então, se eles virem, eles vão ter que vir de frente com o meu amigo. Aqui eu estou safe. Olha lá, estão eles ali. Beleza, deixa eu só arrumar minha posição aqui. Eu vou ficar bem nesse cantinho para ficar bem difícil de chegar até mim. E aí meu amigo vai ficar do outro lado ali, ó. De frente para qualquer coisa que passar ali. Eita! O Dino aqui. Está doido isso, hein, pessoal? Eles estão loucos. E então, que aplicamos a nossa estratégia. Galera, aqui é estreito. Se eles começarem a correr, eles estão muito perto. Eles vão se travar e vão acabar tomando. Só tem que esperar a hora certa de avançar. Tipo, agora. Vambora. Vamos lá. E ó, estou se travando, estou se travando. Vai tomar. Derrubar. Toma. É isso. Minha teoria estava certa. Toma também. Aí, não. Esse aqui se lascou. Ficou preso. Vambora, vambora. E aí, como é que vai ser? Nossa, ele escapou. Pega ele. Boa, amigo. Isso. E assim. Utilizando o terreno a nosso favor. E aplicando estratégia. E conseguimos tirar uma vantagem absurda nesta parte da luta. Lá vem. Sabia que alguém ia passar. Toma. Ai, ai. E aí, vai ficar aí? Beleza, então. Olha isso. Ele não pode sair dali porque ele quebra a perna. Ih, derrubou mais um ali. Matou. Nossa. Já era. Matamos. Nossa, amigo eliminou aqui. É, foi uma boa luta. Naquela hora ali que o meu amigo foi pra frente. Eu sabia que alguém ia passar por ele e ia vir até mim. Ai, eu já me levantei assim que ele foi. Peguei o cara no flagro. Muito bom. Vencemos, galerinha. No dia seguinte. Era a hora de continuar nossa jornada. Agora, estávamos muito sedentos. Então, tivemos que nos dirigir rapidamente até o grande lago da savana. Para que pudéssemos nos hidratar. Bom, galerinha. Tendo dentro aqui ou não, eu tenho que beber água. É tudo ou nada agora porque esse lago é perigoso, mas eu tô morrendo de sede. É isso, pessoal. Temos que beber água aqui mesmo. Vambora. E ali, enquanto nos hidratávamos, o pior aconteceu. Eita, poxa. Nossa. Não. O nosso amigo. Foi capturado. Sai, amigo. Tenta se soltar. Não. Afundou. Nossa, eu não acredito, galera. Putz, grelha. Mano, que susto que eu levei. Eu não acredito. O meu amigo. Afundou na água. E eu fiquei ali observando. Esperando. Para que ele voltasse. Mas ele só voltou. Nas bocas do Daemon. Como uma carcaça. Não, galera. Eu não acredito nisso. Ele morreu. Ele é uma carcaça agora. E tenta devorando ele. Eu não acredito. Não meteu o pé daqui, então. É isso. Eu vou ir até o próximo lugar onde eu posso beber água de forma segura. Droga, pessoal. Ainda naquela manhã. Eu fui até um lago próximo. Que era bem mais seguro em relação a Deinosucos do que o outro. Tem um gelo aqui. Oh, louco. Amigo de... Amigo. Tá comendo pedra de sal ali. Vamos seguir em frente. Ali na frente tem um lugarzinho raso. Que dá pra gente beber água de forma tranquila. Que o Daemon não consegue pegar a gente. Porque é raso demais pra ele. Ele acaba saindo pra fora da água. Antes de chegar perto da gente. Então lá é o lugar ideal. Porém. Mais uma vez. Eu fui interrompido. Beleza. Tá ali na frente. Opa, tô vindo. Ih, cerato. Tá, dois. Calma. Ai, errei. Vem cá. Quase. Droga. São dois. São dois. Bom, eu não tô completamente adulto. Então isso aqui pode ser muito perigoso. Mas acho que dá pra levar, hein. E assim. Se iniciava uma épica batalha. Tomei. Ainda não vomitei. Beleza, beleza. Regi que fui em um. Ataquei o outro. Acertei. Calma. Calma. Vou acertar, hein. Vou acertar. Ai, por pouco. Calma. Lá vem ele. Passou na minha frente. Morreu, hein. Calma. Calma. Tô chegando perto. Eu tô... Logo, logo vou derrubar um deles. É só questão de tempo. Beleza. Calma aí. Calma. Escorrega. Derrubei. Mais uma na cabeça. Ih, vomitei. Beleza. Tamo bem, tamo bem. É isso. Tô com a vida cheia ainda, se for ver. Cadê o outro? Cadê o verde? Tá aqui. Vamos em direção dele. Tem que esperar o outro se aproximar pra escorregar. Vamos lá. Vamos rujar nesse aqui. Ó, lá vem o outro. Beleza. Escorrega. Ai, droga. Eles tão espertos. Sai daqui. Olha aí. Pera. Escorrega. Agora derrubo. Derrubei. Toma também. Vai tomar todo mundo. Nossa, essa última carregada deu dano. Não consigo. Aí. Derrubei mais uma vez. Levou na boca. Tá bom, tá bom. Tô com a vida um pouco menos da metade. Mas eles já devem tá bem ruim. Acertei a cauda dele. Aqui, acho que não dá mais. Toma. Ficou de frente, meu amigo. Vai tomar mesmo. Vai tomar você também. Vem cá. Vem todo mundo aqui pra vocês verem. Toma, beleza. Cadê? O amarelo tá aqui. Bora, bora, bora. Ah, achei que ele fosse travar. Toma aí. Isso, aqui ficou de frente. Vambora. Levou mais duas. Ai, caramba. Levei dano. Não. Acertei outra. Beleza. Droga. Tô levando muito dano. Vai dar bomba, galera. Os caras não morrem. Achei que já era pra eu ter matado. Meu Deus. Olha o outro serato sendo abusado aqui. Eita, poxa, galerinha. Os caras não morrem. Bora pra cima desse. E roubei. Não consigo atacar, não consigo. Meu Deus. Eu não consegui atacar. Eu não consegui finalizar ele. Era pra ele ter morrido ali agora. Não acredito. Que droga, hein, galera. Os caras não morrem. Eu já tô ruim, já. Meu Deus, pessoal. Olha isso. Tão só fugindo. Será que eles me fizeram vomitar assim? Pra me matar de fome, eu sinto. Ou talvez até sangramento. Não é possível que eles estão enrolando. Ah, não. Mandaram quatro. Mandaram quatro. Ah, já era aqui. Aqui já era. Beleza, beleza. Perfeito, então. Vencemos. Uf. E eu ainda achei que eles iam me matar de fome. Não ia faltar muito, não. Alguns dias se passaram. Eu já tinha me recuperado dessa última batalha. E agora, tinha decidido que iria explorar outras partes da ilha. Mesmo sozinho. Então, comecei minha jornada. E no meio dessa minha viagem. Quando eu estava quase deixando a grande savana. Eu me deparei. Com algo nada agradável. Beleza. Ali a gente vai sair da savana aqui. Aqui na frente a gente já desce o morro. E consegue sair tranquilamente daqui. E vamos pra planície do sul. É isso, né galera. Muito bom. Eu já estou com bastante sítio. Então a gente aproveita pra beber. Ah, opa, opa. Eu vi algo ali. Cerato. Dois. Dois ceratossauros. Calma aí. Calma aí. Opa. E eles não estão completamente adultos. Opa, tem mais um vindo ali atrás. Agora que eu vi. São três ceratossauros. Jovens adultos, hein. Opa. Calma aí, calma aí. Não, não quero lutar. Não quero lutar. Eles não querem lutar. Droga. Poxa, três é difícil, hein galera. Eu não tinha outra escolha. Eu era lento demais pra fugir. Então, só me restava lutar. Vamos lá. Pode vir. Toma, já derrubei um. Mais uma na cabeça. Pegar distância. Ai, droga. Meu Deus, tomei muito e já vomitei. Aí deu ruim. Calma. Acertei a cauda desse. Escorrega, vai. Não. Toma. Acertei cheio nesse aqui. Duas cabeçadas. Ai, tá doendo. Nossa. Calma aí, eu tenho que correr um pouco. Vamos nesse aqui. E toma. Foi jogado contra a árvore. Esse aqui vai levar na boca também. Todo mundo levando lá para. Sai daqui. Vamos pegar mais distância. Pô, eles não morrem, galera. Vamos lá. Beleza. Vou ter que pegar o momento certo aqui. Calma. Deixa eu vir. Escorreguei. Aí. Não deu. Escorrega de novo. Beleza. Agora. Matei, matei, matei. Acabou, acabou. Matei. Já era, meus amigos. A luta se encerra aqui. E eu venci. E eu venci. De novo. Muito bom, galera. Conseguimos ser vivos. E assim. Eu segui minha jornada. Eu estava com muita fome e sede. Mas já tinha passado por isso antes. Então. Sabia que iria ficar bem. Uma pedra de sal me ajudou a curar o enjoo. E depois. Eu bebi água. Naquele mesmo lugar onde eu bebi água. Quando eu estava quase morrendo. Há algum tempo. Vamos lá. Se hidratar. E é isso. Tomar aquele banhozinho já de sempre, né? Tirar essa lama do corpo. Porque agora eu quero ver minha skin. Não quero mais lama, não. Mas beleza, ó. Bonitão. Esse diabo vermelho. Perfeito. Agora vamos seguir em frente. Que a jornada é longa. E lá vai o sol se pôr de novo. Mais uma vez aqui na ilha, hein, galerinha. Naquela noite. Eu continuei viajando. Passei por densas florestas. E caminhei por muito tempo. Bom, pessoal. Estou indo aqui em direção da zona de patrulha. Que pelo visto. Está lá no pântano. Próximo amanhã do dia seguinte. Uma grande chuva se iniciou. Quando eu finalmente cheguei. No pântano. Bebi uma aguinha aqui. Está escuro, hein. Uma aguinha aqui, ó. Perfeito. Está muito escuro. Não estou enxergando nada. Mas vamos lá. Logo amanhece. Quando amanheceu. Eu comecei a procurar comida naquela região. Felizmente. Aquela mata. Tinha uma grande vastidão de alimento. Um pouco mais tarde. Quando tudo já estava mais claro. A chuva. Começou a parar. Então. Eu percebi que eu estava de volta. Ao oásis. Um dos primeiros locais que eu visitei. Depois de ter nascido neste mundo. Muito bonito aqui, né, galera. Voltamos de volta no oásis. Esse lugar aqui onde a gente brigou com os dilos lá atrás, né. Esse meio que deserto na costa aqui. Cheio de palmeiras. Bem tropical. Muito da hora esse lugar. Olha só. E tem comida aqui também. O que é isso aqui? Não estou vendo nenhuma plantinha. Não sei o que é não. Será que é coco, galera? Deixa eu ver aqui. Não estou vendo planta nenhuma. É, eu acho que é coco mesmo, ó. É, está em cima da árvore. É coco. Eu só não sei como pegar ele ali, né. Ok, vamos farejar aqui. Opa, vi algo ali na frente, hein. Então, eu percebi que, novamente, eu não estava sozinho neste lugar. Desta vez, um raptor estava espreitando por ali. Um, não. Vários raptores. Um bando completo. E eles estavam prontos. Estavam determinados a me caçar. A aceitar o desafio de eliminar um grande Diabloceratops adulto como eu. Ah, então vocês querem lutar. Então, vamos lá. Vamos nessa. São quantos? Uns quatro? Não sei. Tem bastante, ó. Já está vindo um aí, hein. Calma. Ai, droga. Nossa, ele chutou minha cara. Que louco, meu. Eu só não aceitei a cabeçada nele porque o meu jogo deu uma travadinha ali da hora e eu nem vi. Mas e aí, raptores? Vamos atacar? É vocês que são os carnívoros, pô. Vocês que têm que atacar primeiro. Eu só estou aqui para me defender, só. É, eu acho que eles estão com um pouquinho de medo, hein, galera. Se der bobeira. Ó, ó o outro aqui. Vai tomar, vai tomar. Nossa, deu mole. Levou na cauda. Calma aí, escorrega. Ai, errei. Droga. Pulou em mim. Vamos lá, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Aí, desceu. Os dois saíram, beleza. Estou te vendo aí. Quase. Galera, vamos se afastar um pouco das muitas ali porque as muitas dão vantagem para eles, né. Vamos se manter aqui na praia que aqui é aberto. A vantagem é nossa. Eu estou bem ainda. Só acertaram dois pulos e ficaram pouco tempo. Lá vem ele. Esquevei. Beleza. Tudo sob controle. Sai daqui. Quase, galerinha. Eu achei que ele ia travar. Beleza. Vamos voltar para cá. Vamos ao mar ao meu favor também. Se precisar aqui, ó. Já fico perto do mar. Opa. Está chegando perto demais. Nossa, foi uma só. Chegou perto demais e morreu, meu amigo. Sinto muito. Beleza. Quase. Derrubei. Vai morrer. Nossa, como que ele saiu vivo? Esse aqui grudou em mim. Tem que soltar ele. Sai. Vambora, galerinha. Eu já matei um. Só preciso eliminar mais dois para acabar isso. Bora lá. Calma. Deu bobeira. Levou duas. Não morreu. Não sei como aquele ali. Sai. Quase. Agora já era. Ai, não acredito. Meu Deus. Passou perto. Calma, calma. Derrubei. Matei. Já matei dois. Tenho que me livrar desse aqui agora. Vai daqui. E vai tomar, vai tomar. Ah, vira, vira. Ah, não acredito. Poxa, se fosse um pouquinho mais fundo, eu matava ele. Então, só tenho que matar mais um. E só tem um aqui. Eu acho que os outros estão descansando. Volta aqui. Calma aí. Quase. Difícil, galera. Difícil. Tô ficando sem estamina e já sangrei quase a metade. Eles acertaram uns bons pauses em mim. Ó, esse aqui tá dando bobeira. Tá passando na minha frente aqui toda hora. Correndo em círculos. Olha, passou perto, hein. Ele vai levar se ele continuar assim. Sai. Levou na cauda. Beleza, beleza. Tão bem, tão bem, tão bem. Esse aqui na minha esquerda vai tomar, ó. Fica vendo. Agora. Derrubei. Moeu. Ficou correndo em círculo aqui. Já era, acabou a luta. Matei três. Bye, bye. Isso, isso. Coma a caixa de seus amigos ou vou embora. É a única coisa que vocês podem escolher. Ah, meu. Acharam que ia enfrentar meu diabo? Se deram mal. Metade do bando dos raptures tinha sido completamente dizimada. E agora, eu iria seguir minha jornada até o centro do pântano. Para encontrar mais comida. Eu fui andando pacientemente. Eu também estava com muita sede. E lá, haviam vários locais seguros para me hidratar também. Enquanto eu andava naquela região, eu pude escutar um outro diabo seratopsador. Então, começamos a gritar para que pudéssemos nos encontrar. Por aqui, galera. Ó. Gritou. Tá nessa direção que eu tô indo aqui. Vambora. Outro diablinho, pessoal. Eu fui andando. E atravessando aquelas vastas paisagens alagadas. Enquanto eu ouvia o som deste parceiro. Beleza. Chegamos no oasis de novo. Ó. Estamos perto. Já estou escutando ele. Entrou o Dom aqui também. Cadê? Estou vendo. Está ali. Opa. E aí, amigo? Como é que você está? Então, nós nos unimos. E agora, éramos uma dupla de dois diabos seratops completamente adultos. Praticamente imbatíveis. Bonita paisagem aqui, pessoal. Tá maluco. Ainda naquela tarde. Nós voltamos ao pântano para nos hidratar e comer mais. E depois, voltamos para o oasis. Aquele era um ótimo local para fazermos o ninho que estávamos planejando. Eu acho que aqui é um lugar decente, hein? Escondido no meio das muitas. Então, decidimos montar o ninho ali mesmo. E naquela noite, começamos a montagem do mesmo. Beleza. Vamos lá. Montar o ninhozinho aqui, ó. Esculpindo. Toma. Perfeito, galerinha. Vamos deitar aqui em cima então. Que eu que sou a fêmea, né? Muito bom. Na manhã seguinte, era a hora de colocar os ovos. Vamos lá pôr os ovinhos aqui. Bom, eu acho que vai ter bastante ovo, então... A gente vai ter vários filhotinhos, ó. Tá caindo os ovinhos ali. Perfeito, galerinha. Olha só, temos seis ovinhos. Muito bom. Meu sol já tá raiando também. Os filhotes vão nascer de dia. Perfeito. Agora é só aguardar, né, galerinha? Nossa, eu fiquei com muita fome e muita sede. É, galerinha. Incubar os ovos não é fácil não, pô. Gastou tudo aqui, meu alimento. Pouco antes dos filhotes nascerem, um crudom veio e roubou um dos nossos ovos. Eu hesitei em atacar, pois ele estava em cima do ninho. E eu iria acabar danificando os outros ovos se eu atacasse. Então... Tive que deixá-lo ir. Ah, galerinha, eu não acredito. Mas logo... O primeiro filhotinho nasceu. Ele só vai nascer, galerinha. Quebrou a casca do ovo e nasceu. Ah, mas nasceu com a skin do nosso parceiro. Não nasceu com a nossa skin. Puxa. Mas olha só que bonitinho, galerinha. Opa, acabou de nascer mais umzinho aqui. Também não veio com a minha skin, né? Pelo visto, minha genética tá fraca. Nossa, mas é muito bonitinho. É literalmente uma bolinha. Beleza, vamos alimentar aqui os filhotinhos que já estão com fome, né? Filhotinhos sentem fome o tempo todo. Então a gente tem que ficar alimentando eles mesmo. É assim. Vamos lá. Alimentar aqui. Top. Olha, os filhotinhos já estão conseguindo correr já. Estou crescendo rápido aqui, pessoal. Ih, vamos disputar? Olha, vamos fazer a primeira disputa. Caraca, galerinha. Vamos assistir isso aqui. Nossa, que lapada. A lapada foi seca. Derrubou, amigo. Derrubou o irmãozinho. Tá maluco. Ó. Nossa, derrubou. Tá com longe. Ô, o irmãozinho mais velho tá fazendo bullying. Pode não. Não, pô. Tá muito forte. Ih, nasceu outro. Ó, quebrou a casca mais um ovinho aqui. Pô, tá nascendo tudo os filhotinhos. Então, todos os nossos filhotinhos nasceram. E ali, nós vivemos uma vida feliz até o fim das mesmas. E bom, meus amigos. É aqui que o nosso vídeo, a nossa história, chega ao fim. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Enfim, pessoal. É isso. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.